Música Vocês são os primeiros a entrar na jornada gastronómica de acordo. É a décima terceira edição, é a décima terceira edição. Eu sou o Presidente de Junta e quero fazer a Semana de Aventura e agradecer-vos o facto de terem correspondido ao nosso convite. Que sintam-se à vontade, a casa é vossa e gozem do Porto Solos, a Sergínia e o Camarão. Está bem? Boa noite e obrigado. Aplausos Foi assim que Luís Peixoto, Presidente da União de Freguesias de Apulia e Fão, deu as boas-vindas aos primeiros clientes para a festa gastronómica de Apulia que teve início esta sexta-feira junto à Colónia de Férias. Senhora tão pequenina, senhora da cidade, senhora tão pequenina. Muita variedade de pratos de peixe, marisco e petiscos, as associações locais colocam à disposição dos visitantes. Apulia estes dias é a capital da gastronomia. Mais uma jornada gastronómica aqui na Vila da Apulia, digamos assim. Este é um momento alto não só da promoção da gastronomia local, mas também do trabalho, digamos assim, das tarefas desenvolvidas pelas associações que aqui estão presentes. Sim, portanto, na verdade é a décima-teixeira jornada gastronómica de Apulia, aqui da Vila da Apulia, em que, na verdade, por um lado, um dos objetivos principais é que as associações aqui presentes, e nota-se de ano após ano, depois de termos mudado aqui para cima e melhorado as instalações, portanto que, na verdade, a jornada estava a decair com as condições que apresentava. Neste mandato fizemos um esforço razoável para que as condições, quer a quem vem de gostar, quer a quem está aqui a trabalhar, fossem outras. E elas estão à vista. Portanto, e nesse sentido, nós dizemos que as associações estão a retomar outra vez. Portanto, se tivermos uma quebra no segundo ano, com respeito às associações, agora estão a retomar. Já temos aí o Clube Caçadores, temos agora também o Grupo Executivo da Apulia metido na restauração, juntamente com a Casa do Povo, dos Sargaceiros da Casa do Povo de Apulia, e com a Áscara e o Centro de Acolhimento Emília Figueiredo. Portanto, na realidade, as associações entenderam e percebem que as condições são ótimas, portanto depende também delas a clientela e que a clientela fique satisfeita, e estão novamente, e veem isto, e veem este evento, estes seis dias de evento, como uma forma de agariar em fundos, claro, com algum esforço, eles trabalham no regime voluntariado, mas esse também, digamos, é um dos motivos das pessoas que estão à volta das associações, é trabalhar em regime voluntariado. Portanto, e este é um momento que eles aproveitam para garantir alguns fundos para o Plano de Atividades Anual, não é? Portanto, este é um acontecimento que, digamos assim, tem pernas para andar e para se consolidar nas próximas dias. Sim, não há dúvida nenhuma, portanto, é um esforço da autarquia, é um investimento enorme, mas a autarquia vê esse investimento como um apoio às associações, portanto, não é de forma nenhuma de deixar morrer, antes pelo contrário, o nosso esforço está à vista e é para consolidar. Portanto, este tipo de evento demora algum tempo a consolidar, portanto, na realidade, nós quando o apanhámos ele não estava devidamente divulgado, não tinha uma divulgação tão abrangente quanto nós temos neste momento, com a publicidade nas rádios, com os flyers, com a publicidade nos jornais, portanto, e é esse motivo. Isto demora algum tempo, 4, 5 anos, 6 anos a consolidar, mas depois passa o boca a boca. Estamos numa fase, este é o momento em que começam a chegar os imigrantes, imigrantes, claro, que também são oriundos de Apulia, mas que estão noutras paragens, não só no Canadá, mas temos imigrantes da Suíça, imigrantes da Córcega, portanto, regiões de França, e eles estão agora a chegar e também são eles que alimentam este evento. O que é que o público, em geral, pode encontrar aqui, portanto, à margem, naturalmente, da gastronomia é o prato forte? Mais pensar para cativar a pessoa, hoje, na verdade, esperemos que o clima ajude e ele está a ajudar, porque mesmo esta anortada que possa acontecer, vocês já repararam que a tenda abriga, mas para além de abrigar tem outra grande vantagem. Nós estamos num lugar sobrancelho sobre o mal, daqui a pouco vamos ver o pôr-de-sol e, portanto, não é qualquer esplanada com esta dimensão que pode proporcionar isso a quem nos visita. Isto é, na realidade, um espaço acolhedor, um espaço onde temos o Oceano Atlântico numa das faces, temos música ao vivo, portanto, um bom parque de estacionamento, que também é fundamental neste tipo de evento que traz muita gente. O parque de estacionamento é razoável, não só este aqui junto à tenda, mas também toda a parte de estacionamento que temos ali na Praia da Bandeira Azul. E, portanto, estão reunidas as condições para que o público apareça para ajudar as associações. E já vem em termos gastronómicos, o que é que se pode degustar aqui? Aqui pode-se degustar, não há dúvida nenhuma. Também temos a tendência do peixe, marisco, portanto, o camarão, as percebas, mas também há bons pratos relacionados com o bacalhau. E há petiscos, que foi aquilo que eu pedi às associações, para que de uma forma também muito rápida se servissem quem nos recebe. Porque quem nos recebe não vem propriamente para estar num restaurante, porque há restaurantes para esse efeito. Vem para estar num regime de mais à vontade, de uma pequena ligeireza, mas sem menosprezar a higiene e a limpeza, que é fundamental neste tipo de eventos. E, claro, depois também temos, não podemos esquecer aqui, a doçaria, que tem a ver com, neste caso, temos aqui as guias de Apulia, que já é, digamos, um clássico, a sua presença. E também temos os funcionários da colónia de férias, que, uma vez que, de uma forma graciosa, nos emprestam este espaço, também estão aqui presentes na doçaria. Claro, depois a associação de paramilho e idosos, que também tira aqui algum rendimento na venda do café, não é verdade? Esta feira gastronómica, então, são seis dias, portanto, nos dias da semana, sexta, segunda e terça-feira, abre às 20 horas e termina às 24. Portanto, começámos hoje dia 28 de julho e terminámos dia 2 de agosto. O sábado e domingo vamos abrir às 12 horas, ao meio-dia, e terminámos às 24 horas. É um bom fim de semana de praia. Aqui na zona da Apulia não há dúvida nenhuma que a praia é atrativa. O facto de o sargaço, o aroma sargaço, todos esses benefícios que têm as algas marítimas. E depois, claro, ao fim do dia, uma cervejinha refrescante acompanhada de uns camarões ou de umas percebas, sabe sempre bem, não é verdade?